E próximo à cidade de Itaiomi, um outro acidente em que um caminhoneiro teve escoriações leves após a carreta que ele dirigia tombar na LMG 766. O condutor teria perdido o controle da direção, subiu em um barranco na lateral da pista e capotou. A carga de cimento ficou espalhada por todo o asfalto.